Música Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é o Limp e você está no Limp Gameplay E se liga só galera, com mais um vídeo de Lastcraft, é isso mesmo, garoto espertinho O negócio aqui é o seguinte galera, um vídeo um pouco diferente, tá? Porque, essa missão aqui que vocês estão vendo na tela, um oásis para chumar desceu O que que acontece? Vocês viram aí que a gente tem que pegar 10 materiais, né? Só que, qual que é o problema? Vamos aceitar aqui Qual que é o problema que acontece nessa missão? Como que vocês estão vendo aí na tela, que eu coloquei outra gameplay minha Essa base aqui não aparece para algumas pessoas, não está aparecendo Isso é um bug, tá? Isso é um bug que está acontecendo no jogo Isso é um bug, ó Essa base que eu estou vendo aqui, ó Essa base aqui não aparece Não aparece E não adianta galera, a única forma de vocês resolverem esse problema é o seguinte Que foi a forma que aconteceu comigo, que eu tive que fazer Porque se não, não aparece essa base aqui, não tem como você concluir a missão Até onde eu sei, né? A não ser que eles lançassem um patch para corrigir isso Que essa base não existe Na versão lá bugada Vocês vão fazer o que? Você vai ter que desinstalar o jogo Do seu celular, o Last Craft E você vai ter que instalar novamente Só que aí o que que você vai fazer? Você vai colocar um... para jogar um novo jogo Você vai criar um novo personagem e vai começar do zero Se bem que é o início, então é bem tranquilo A única forma de você arrumar esse bug, galera, é assim Não tem outra forma, até onde eu sei Não sei se é bug de servidor, né? Ou se é bug mesmo Na questão de... de renderizar Algo do gênero do jogo Porque, mano, eu tentei, ó Eu vi no YouTube e tal Tem algumas pessoas que... Que tá acontecendo isso aqui Essa missão aqui não tá aparecendo Fica bugado Não sei o que acontece Igual eu falei, não sei se é algum problema de server Não sei como é que é A única forma é isso aí, galera Vai ter que desinstalar e instalar o jogo novamente, mano De começar do início Porque não tem outra forma, galera Eu tentei buscar esse material aí Que aparece aí E até agora eu não achei Muitas pessoas tão ach... Tão vendo se acham esses materiais Não conseguem, mano Sem essa base aqui no início Você não vai conseguir concluir a missão, mano Não adianta E como que... Essa aqui é a missão da história Você vai ter que fazer, mano Aí tá vendo? Olha como é que fica, ó lá Ó Isso aqui, essa base Basicamente era um depósito, ó Ó Esse item aqui que a gente precisa, ó Tá vendo? Esse é o item que a gente precisa A gente vai pegar tudo aqui Tá vendo? Fechar a janela Aí, a construção da torre de água Isso é louco, mano É um bug muito grande, mano Eu nem sei como é que vai fazer Se você ser aquela base ali, mano Acho que isso é louco, mano Nunca que você vai conseguir passar Aí você vai ver aqui O vídeo vai ser mais rápido mesmo, tá? Só vai ser só pra mostrar mesmo Aí aqui, o que você vai fazer? A produção vai erguer Porque o objetivo é isso aqui, né? Fazer uma torre de água Olha lá Torre de água vai ser construída aí, ó E se reforçar o que? A gente vai ter que ver uma propaganda, será? Deixa eu ver Ah, não vou gastar não aí Enquanto isso eu vou falar com o pessoal Então, galera Se inscreve no canal aí Deixa o likezinho, tá? Muito importante Vou fazer série desse jogo aqui, tá? Do Last Craft Que eu vi que teve um feedback bom Se inscreve aí, tá? E é isso aí, galera A única forma de resolver esse bug aí É isso aí, mano Vocês vão ter que desinstalar E instalar o jogo de novo Porque não tem outra forma Eu não sei o que acontece, mano No jogo Até agora, eles não arrumaram ainda Eles lançaram um patchzinho Mas não corrigiu esse bug ainda Ó, tá vendo aí, ó Na versão normal lá, ó Não aparece essa base, mano É muito bizarro, mano Tipo assim, não renderiza essa base Aí, mano Aí não tem como, galera Aí é impossível você passar E é a missão da história, mano Não tem como você evitar Eu fui em outros lugares Pra ver se tinha Eu naveguei um pouquinho pelo mapa Até agora não achei ainda Esse negócio ainda Não achei, mano Infelizmente Aí a gente vai falar com o xerife Aí, galera, ó O objetivo do um oasis Pra chamar de seu É fazer isso daqui, ó Essa torre de água aqui, ó Entendeu? Esse bagulho de água Ó Aí a gente vai ter água ali Pelo que eu vi, né Abundantemente Aí a gente vai ter uma fonte de água, né Falar com o xerife aqui Ó lá, ótimo Agora temos água Você fez o meu trabalho Tome Essa faca será útil no nosso mundo Aí você ganha esses itens aí, né Você ganha uma faca Duas garrafinhas Você ganha aquele bagulho de reforço Esse bagulho de mil Acho que é de XP, será? É, novo nível Level 12, galera Bom, então com isso aqui Eu vou ensinar o vídeo, tá? A gente vai continuar aí No próximo, tá? Com a nossa série Esse vídeo aqui é Hashtag 2, né? Porque Querendo ou não A gente fez alguma coisinha Da história aí A gente vai fazer outras coisas aqui Espero que não dê outros bugs, né? Deixa eu ver aqui Vamos ver Olha, tá vendo aí Aqui aparece de boa Você pode fazer cozinha Tem que pegar uns material ali Arco E uma faquinha ali Provavelmente vai ter que falar Com o maluquinho ali O xerife, né? Pra ir pra próxima missão Então Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Valeu E Falou